Meu nome é Francisco, o Chico. Muita gente me pergunta de onde que eu sou, a minha família, pra onde que eu quero ir, onde eu moro. Mas nada disso importa quando tá flutuando no mar congelado, no fim do planeta Terra. Onde o mundo acaba, ou começa, depende do ponto de vista. Procurando, sei lá, outra coisa pra minha vida. Procurando algo a mais, mais bonito, diferente, excitante, perigoso. Foi quando eu cheguei no Polo Norte. Tudo que a gente escuta por aí, eu fui pro Polo Norte, algum lugar no Canadá é o Polo Norte. Não, o Polo Norte é um lugar de um metro quadrado, onde todos os meridianos do mundo se encontram. É um ponto. E esse ponto tá no mar. E o mar tá congelado em movimento. Se movendo mais ou menos 200 metros por hora. Vai pro Polo Norte. Que Polo Norte? Polo Norte ninguém sabe o que que é, então vou explicar. A gente precisa de um acampamento base lá, que se chama Barneo. Esse acampamento, ele funciona duas semanas por ano, sempre em abril. Pra montar o acampamento, eles passam com um avião maior por cima, e procuram do avião um pedaço de gelo maior, forte o suficiente pra sustentar um avião menor que vai pousar ali. Então eles jogam lá de cima de paraquedas, tratores pra limpar uma pista, mantimentos e as barracas. Paraquedistas profissionais levam os caras que vão operar o trator e fazer a pista de pouso. E aí quando a gente chega, voalá, tá tudo pronto. Barracas e uma pista de pouso num pedaço de gelo flutuando sobre o mar do Ártico. Uma coisa que eu não me esqueço da minha vida era quando eu era comissário de voo, e o piloto deixou eu pousar no cockpit no Rio de Janeiro. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Mas a sensação de estar no cockpit, voando sobre o Polo Norte, sobre uma placa de gelo gigantesca que está se movendo no mar, é inexplicável. Nesse caso aí eles me explicaram que eles precisam voar por cima primeiro, para ver se não tem nenhuma rachadura, para entender a pista, e aí depois fazer a volta e pousar. Música 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 E aí 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 Amém. Amém. Agora a gente está sozinho e isolado. Entrar agora vai ficar tudo embaçado. Três, dois, um. Embaçado. Agora vai ficar fogo. Boa. Boa. Na última vez você está aqui. Afe é de volta. Como você está? Boa noite. 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 e ele vai viajar com você para o Polo Norte, com todas as trabalhos, com helicópteros, ele é a pessoa. Não, 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 peraí, o que ele disse? Ele vai viajar com você para o Polo Norte, com todas as trabalhos, com helicópteros. Então, galera, o acampamento não está no Polo Norte. A gente tem que ter em mente que esse acampamento está flutuando, e ele pode flutuar até 2 quilômetros por dia. O acampamento, às vezes, está indo para o lado do Polo Norte, e às vezes ele está flutuando para o outro lado. E a gente vai ter que pegar um helicóptero para chegar nos 90 graus, aproximadamente, e procurar com o GPS, porque a gente está flutuando e o Polo Norte é um ponto que está parado. Meu Deus, galera, lembrei de uma para contar para vocês agora. Sabe aquelas histórias de pescador que não tem como acreditar? Parece uma dessas. Como a gente está em uma plataforma flutuante, ela pode rachar. E aí, o que acontece? Rachou e o tempo fechou. E isso foi no dia seguinte. Então, passa o tempo aí um pouquinho. Os meus amigos russos do acampamento me pediram para ajudar eles voando com o drone por cima do acampamento, porque a nossa pista de pouso rachou, e aí não tem como o avião vir nos buscar. A gente está completamente isolado, num mato sem cachorro. Eu entendo. Aqui. O que é correto? É aqui. Não, não é esse. É o novo. O que é correto? É aqui. Não, é longe. É muito grande para construir. Vamos lá. Até o outro rio. É maior do que esse. Nós podemos pegar o ônibus na GPS e verificar. E verificar. E agora, a direção do transporte, a direção do ônibus. Eles vão? Eles vão, vamos, vamos verificar. Eles já perdiam essa direção. Essa direção? Essa direção. Como assim? Ah, como assim? Eu peço a minha escateria, mas eu peço a minha escateria. Mas isso? Vamos pegar a escateria. Isso é legal. Isso. Isso é a escateria? Eu acho que está ok. Mas tem que levar mais tempo para limpar a escateria. Não, vamos começar antes. Bom, resumindo essa história. Começaram a construir outras pistas. Várias alternativas. Mas o gelo grudou de volta. Congelou de volta aquela parte que tinha rachado. Grudou de volta. Congelou o suficiente para segurar o avião. E não foi preciso fazer outra pista. E aí, olha. Vamos dar o helicóptero novinho aí, olha. Novinho Folha. Brand, brand new. E esse aqui não pode abrir a escateria? Não. A escateria? A escateria? Não, não, não. Não? Com o velho M&A, você poderia abrir a escateria? Podemos abrir a escateria. Podemos. Mas é pequeno. Porque é a cappela, né? Vamos lá com a galera agora. Vai ser muito louco, pessoal. Vai ter duas duas paráticas e a escateria. Essa é a coisa que vem com a aliança. Ficou na porta. Fazendo preparação do parcial para a aliança. Música 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 Chegou a excursão do pessoal Música Ali está o resto da excursão Ali atrás, ó Aqui atrás E agora eu estou sem luva Então os menos 40 E vai congelar minha mão rapidinho Esse polo nor ninguém sabe na real onde é que é, porque a gente está num pedaço de gelo, um pedaço gigante flutuando Então isso aqui está andando tipo uns 200, 300 metros por hora Está andando E a gente está procurando um lugar parado Agora f*** Atolou Então a gente vai pegar agora no GPS Vai ficar procurando, procurando, procurando Até achar o ponto, mas o ponto está andando A gente tem que meio que ficar andando que nem escada rolante Para ficar parado no mesmo lugar Olha o tamanho dos pedaços de gelo Isso aqui é o gelo que a gente está agora E bateu no outro Um pedaço de gelo E levantou esse esquema aqui Quem não assistiu o South Park antes Está aí ó Chaves, meu brother E aí 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 3, 2, 1... 3, 2, 1... So here guys we're going, all the time zones, all the time zones are around here. So if you work here, if you're late, it works, you just walk the other way. So here we're going, all the time zones, all the time zones, all the time zones, all the time zones. We're at an art pole, let's drink before the freezes. Drink, drink, hey, hey, hey. This is a promise I made for my mum and I to, in her honour, for a drink of beer. Okay, mama. Yes, yes, all the time zones. True, man. Oh, shit. Yeah. Let's share. Nice. Before it freezes. Before it freezes. This is our place, in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. This is our world, and this is our time. And these are our plans. We're gonna let them shine. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming No, we won't stop dreaming We won't stop dreaming Aaaaah! Crasava! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Esse é o gero! Vamos!